E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pedala e Fala. E no vídeo de hoje, minha gente, a gente vai curtir um pouquinho das ruas de Celebration enquanto a gente bate um papo. Então vamos lá, agora eu estou equipada, minha gente. O Pedala e Fala tá como? Eu comprei isso daqui, ó, separado. Comprei na Amazon. Deixa eu tentar focar. Comprei isso aqui na Amazon e o estabilizador separadamente. E aí tinha um cabinho aqui que encaixou e ficou assim, ó. Então, quando eu viro aqui, ó. Então quando eu faço assim, tá vendo? Ele vira certinho e eu fico gravando pra vocês e andando sem me preocupar em segurar o celular. Agora, minha gente, agora só falta você deixar o like mesmo no vídeo. Ó, já tive aqui o caminho de volta, tá vendo? Pra eu não me perder enquanto eu vou andando por essas ruas novas por aí. Porque assim, pra quem não sabe... Vamos andando já? Vamos embora. Pra quem não sabe, gente, quem acabou de chegar aqui no canal. Meu nome é Larissa Miranda e eu sou recém-chegada aqui nos Estados Unidos. Tem quatro meses, mais ou menos, que eu tô aqui. Três meses e meio. Então tudo é novo pra mim, inclusive a rua do bairro onde eu tô morando, que é Celebration. Tudo aqui é tão bonito, sabe? Então como tudo é uma descoberta pra mim, eu quero que seja uma descoberta pra vocês também. Tem um vídeo aqui no canal muito especial. Eu ousa dizer que talvez seja o mais especial do canal. que é o vídeo onde eu falo... Não sei se todo mundo aqui já assistiu. É um vídeo onde eu falo o que uma laranja tem a ver com a minha vinda para os Estados Unidos. Nada a ver, né? Mas se você assistir esse vídeo, caso você não tenha assistido ainda, você vai gostar. Esse é um vídeo mais especial, que é o vídeo onde eu falo a razão de eu estar aqui nos Estados Unidos. Então assim, eu acho que é especial vocês assistirem esse vídeo. Se vocês quiserem entender um pouquinho da história. Mas, enfim, gente, no último episódio do Pedale Fala, que é um episódio onde eu passei pelas ruas batendo um papo com vocês sobre vários assuntos diferentes, sobre mudanças, sobre propósitos, sobre tudo, né? Eu já já vou mostrar pra vocês as ruas aqui na frente. Mas antes eu queria agradecer a todo mundo que fez o que eu pedi no último vídeo. Eu falei pra vocês deixarem o insight que vocês tiveram no vídeo e o estado de onde vocês estão falando. E eu recebi tanta mensagem. São Paulo reinou, né? Mas São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Piauí, Maranhão. Gente, de tanto lugar. Tocantins, enfim. Um monte de lugar. Eu fiquei muito feliz que vocês deixaram lá. Então eu pude ver mais ou menos, né? Agora que eu vou mostrar um pouquinho do caminho pra vocês enquanto a gente bate um papo. Vou começar virando já, hein, gente? Ó, gente. Eu vou mostrando um pouquinho das casas aqui pra vocês. Olha só, gente. Aqui é um lugar mais bonito que o outro. Deixa eu virar um pouquinho mais pra frente, né? Aqui é um lugar mais bonito que o outro. Vocês estão vendo a beleza desse lugar, minha gente? Eu nunca imaginei morar num lugar bonito assim, sabe? Sendo bem sincera. Aquela casa ali, ó, é uma casa que fica sempre decoradona, sabe? Quando tem evento aqui de Natal e alguma coisa assim, essa casa fica sempre toda decorada. Essa igreja ali é uma igreja bem bonitona também. E pra cá tem um lago bem bonito, tá vendo? Só que essa parte aqui venta bastante e o áudio pode ficar um pouquinho danificado. Olha essa rua, Brasil. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, gente. E aí eu queria aproveitar que vocês estão vendo essa paisagem pra perguntar algo pra vocês. Qual foi a última coisa que você fez que te deixou impressionado? Essas casas aqui, elas são impressionantes, né? Essas casas aqui são realmente impressionantes. Mas, tendo em vista isso, eu queria te perguntar. Qual foi a última coisa que você fez que te deixou impressionado? Aquilo que você fez e pensou, uau, eu fiz isso. Qual foi a última coisa que você fez? Tem uma frase que eu gosto que ela diz assim, ó. Coloque um pouco de você em tudo que você faz. Você já ouviu isso? É uma frase até um pouco clichê. Mas que a gente nunca... Olha só, gente, que rua bonita também. Meu Deus, aqui é um lugar mais bonito que o outro. É uma frase um pouco clichê, mas que a gente nunca coloca em prática, né? Que a gente nunca deixa rastro por onde a gente passa. Teve um texto que eu escrevi. E eu escrevi esse texto como se eu fosse um lápis. Eu escrevi um texto falando pra Deus que eu me sentia... Tem a parte A e a parte B desse texto. A parte A desse texto eu escrevi um dia que eu tava triste. Eu falei, Deus, às vezes eu me sinto um lápis tão pequenininho nas suas mãos grandiosas. E aí eu tinha escrito a parte A desse texto quando eu tava triste. E a parte B... Eu posso até deixar esse texto no final, se for o caso. Mas eu lembro que eu disse... Não importa se eu for um lápis pequeno. O que importa é que eu deixe minha marca. E que eu não tenha medo de correr riscos. Literalmente. Porque na vida a gente tem que se atrever a arriscar, né? Porque a grande verdade é que se não fosse os nossos medos de cometer riscos... A gente nunca alcançaria lugares altos. Muitas pessoas têm medo de dar passos. Muitas pessoas têm medo de fazer aquilo que queima no coração. Mas ficam a vida inteira paradas no lugar onde nasceram. Você já se fez essa pergunta? Se você está hoje no exato lugar onde você deveria estar? Essa é uma pergunta que todo mundo que tá me assistindo deveria fazer. Eu estou no exato lugar onde eu deveria estar? Quando eu pergunto qual foi a última coisa impressionante que você fez... Eu não falo de algo muito grandioso. Eu não falo de um prêmio que você ganhou. Eu não falo de um filme que você fez. Eu falo de pequenas coisas que você pode fazer pra deixar a sua assinatura no mundo. Sabe? Vou dar um exemplo pra vocês. O livro que eu fiz, Seja o Irresponsável, Atento à Voz de Deus... Esse livro me deixou impressionada comigo mesma. Porque eu, primeiro, nunca imaginei que eu seria capaz de escrever um livro. Assim como você que tá me assistindo, nunca imagina que você vai fazer coisas grandiosas. Mas você vai fazer coisas grandiosas. Você só precisa determinar isso no seu coração. Então, você precisa tirar as suas ideias do papel, parar de só olhar a vida do outro e começar a produzir. E hoje eu queria te convidar a despertar. Porque você pode fazer coisas impressionantes, assim como essa casa. Você pode fazer coisas impressionantes. Mas muitas das vezes a gente olha pra nossa pequenez. E a gente se diminui. Mas a gente esquece. Que a gente pode até ser um lápis pequeno. Mas as mãos que nos seguram, as mãos que escrevem a nossa história, são mãos grandes. E eu nunca vi um Deus grande fazer nada pequeno. Eu nunca vi um Deus grande fazer nada medíocre. Tudo que ele faz é bom. E quando Deus criou você, ele olhou e disse, isso não é bom. Isso é muito bom. Os homens podem fazer coisas grandiosas, como as casas que vocês estão vendo aqui do lado. Mas a natureza que o Senhor criou é muito impressionante. E eu posso te contar um segredo? O segredo que não deveria ser um segredo. É que você é a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, toda a criatividade do Criador você tem. Tudo aquilo de mais extraordinário que o Senhor fez, você também pode fazer. Você não precisa querer ser pequeno. Porque você tem um pai grande. E você é a imagem e semelhança dele. Então faça coisas grandiosas. Entenda que você pode ser grande. Você pode deixar a sua marca no mundo. E você pode fazer coisas impressionantes. E isso não é uma mensagem motivacional. Não mesmo. Porque até um desodorante mais barato dura mais do que uma motivação. Esse é um recado para os filhos. Esse é um recado para aqueles que pensam que não podem fazer coisas grandiosas. Esse é um recado para pessoas que se sentem pequenas. Esse é um recado para as pessoas que estão onde não deveriam estar. E esse é um recado para as pessoas que já deveriam ter se movimentado faz tempo. Tem um lugar te esperando. Tem algo novo te esperando. Tem uma porção nova te esperando. Tem um caminho novo te esperando. Tem uma rua nova te esperando. Tem novos relacionamentos que te aguardam. E eu não preciso nem falar da natureza. Eu acredito que o novo esteja esperando. Só uma nova atitude sua. Eu acredito que o novo esteja ansiando por você. Você sabia que o novo está à sua espera? O novo está logo depois da porta. Aquela porta que você insiste em manter fechada. Aquela porta que você acha que pode ser muito difícil virar uma simples maçaneta. O novo está só te esperando. Coisas extraordinárias estão só te esperando. Esperando o que, Larissa? Esperando você entender que você é grande o suficiente para fazer coisas grandes. O caminho novo é tão extraordinário que pode ser que você nem queira marcar o caminho de volta. É tão extraordinário que está pela frente que você nem vai se importar em voltar pelo caminho certo. Na verdade, você nem vai se importar em voltar. Eu acredito que Deus tem coisas extraordinárias reservadas para você. Muitas pessoas estão no mesmo lugar, paradas durante anos. Durante anos, só que tudo que Deus faz tem movimento. Deus é um Deus de movimento. E tem pessoas que estão no mesmo bairro fazendo a mesma coisa durante anos. E anos. E você volta lá naquele bairro, está lá aquela mesma pessoa fazendo a mesma coisa durante anos. E se foi aquilo que Deus mandou ela fazer, tudo bem. Mas na grande maioria das vezes, Deus movimenta. Se você olhar muitas histórias na Bíblia, Deus movimentou pessoas. José imigrou. Abraão imigrou. Esther era uma imigrante. Moisés era uma imigrante. Diversos personagens na Bíblia. Eram imigrantes. Imigraram. Jesus imigrou. E você aí. Achando que Deus vai te usar no mesmo lugar. Na mesma coisa. Para a vida toda. E quando eu estou falando de imigração, eu não estou falando para você vir para os Estados Unidos. Mas uma mudança de bairro pode te colocar no exato lugar onde você deveria estar. Uma mudança de rua pode te dar novas conexões, que podem te dar novos relacionamentos, novas ideias, novos projetos, novos negócios, novos resultados. Uma mudança pode mudar tudo. Eu sempre digo que as pessoas subestimam muito o que elas podem fazer. As pessoas subestimam muito aquilo que está no poder das suas mãos. E aí você espera pelo grande de Deus. Grandes coisas estão por vir. Mas você já parou para pensar que grandes coisas estão por vir após você se levantar e fazer alguma coisa? Como eu disse, o livro que eu fiz foi uma coisa que me deixou impressionada. Mas eu tive que levantar para escrever. Ele não apareceu na minha porta. E não foi só o livro que me deixou impressionada. Cada vídeo que eu coloco aqui no canal é a minha marca que eu deixo aqui. É um pouco de mim que eu deixo em cada um de vocês, em cada estado do Brasil. Vocês não comentaram aí em vários estados? Você tem deixado a sua marca no mundo? Você tem colocado a sua essência em tudo o que faz? Desde que leiam o seu livro. Desde que ouçam a sua música. Permita que assistam o vídeo da sua história. Milhares de pessoas podem ser impactadas com aquilo que você tem feito. Milhares de pessoas. Não subestime um lápis pequeno na mão de um Deus grande. Nunca subestime um improvável diante de Deus, nas mãos de Deus. Obrigada. Eu estou tomando fotos. A gente quer esperar para deixar passar. Nunca subestime o que um Deus grande pode fazer com uma pessoa improvável. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Coloca o insight que você teve aqui nos comentários. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Arroba 1larissamiranda. Para você me acompanhar mais de pertinho. Porque lá no Instagram eu posso stories todos os dias. Coloca aqui nos comentários o insight que você teve. E uma sugestão de tema para o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.